Nesta hora a palavra de Deus é o seguinte Aqui atrás E saber que eu sou Deus Há momentos que nós temos que Silenciar A voz da preocupação A voz da ansiedade A voz do medo As vozes que nos agriguem E Inclinar os nossos ouvintes espirituais Para ouvir não somente a voz de Deus Aqui atrás Aqui atrás E saber que eu sou Deus Coloque a sua cabeça por favor Feche os olhos Coloque a sua vida Nas mãos de Deus Diga ao Senhor O motivo pelo qual você está aqui Nesta hora Nenhum de nós Veio aqui para fazer turismo Nenhum de nós Veio aqui para Cumprir Mero compromisso Formal Humano Nós todos nós Vemos aqui para adorar o Senhor Então coloque a tua vida Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Diga para ele que você está disponível Nesta luz para adorar Exaltado Exaltado Senhor nosso Deus e Pai No nome de Jesus Nós queremos declarar o nosso amor ao Senhor Declarar a nossa adoração a Ti Estamos aqui Estamos aqui a Deus Como filhos Que serão encontrados pelo Senhor Porque a tua palavra diz que o Senhor procura Verdadeiros adoradores E cada um de nós possa ser nesta noite Como filhos teus Encontrados pelo Senhor Como verdadeiros adoradores Nós queremos Pai prestar culto a Ti Celebrar o Senhor Celebrar o Senhor Como o Senhor merece ser celebrado Que teu Espírito Santo venha Nos capacitar Nos inspirar E nos conduzir no culto desta noite Que tu possa abençoar o ministério de louvor Leandro Vicente Os irmãos que vão tocar Vão cantar Vão louvar o teu nome Abençoa este período de louvor Abençoa cada parte do culto desta noite Que tudo seja conduzido pelo teu Espírito Obrigado que nós não temos visto nesse lugar O agir do homem Mas temos visto a cada reunião A cada culto O movimento do teu Espírito O agir do teu Espírito E nós como Igreja do Reino Como Igreja em Cabo Frio Queremos dar lugar Ao Espírito Santo para vir em cada reunião Em cada culto Porque o Espírito Santo é aquele Que exalta o nome que está acima de todo o nome O Espírito Santo é aquele Que exalta o nome de Jesus Então nós queremos como Igreja Exaltar este nome Exaltar este nome Exaltar este nome E que o Espírito Santo é aquele que vai entrar aqui Quem ainda não conhece o Senhor Que o Espírito Santo convença do pecado Da justiça e do juízo Que o Espírito Santo revela em Jesus Cristo como Salvador O coração de todos aqueles que precisam Estão cedidos E que o Espírito Santo já não encontram mais saída E para aqueles que já são crentes Já são salvos Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo Possa revelar a Ele Jesus Cristo como Senhor Como proprietário Como dono Que tem senhorio Que tem o governo O governo está sob os seus ombros Diz a Tua Palavra E o Senhor O Senhor nos será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade O Príncipe da paz E Deus tem o Senhor Que tem a liberdade para a gente Em cada vida Em cada coração Se movem Deus Em nosso meio Com liberdade Deus visita Na escola também Cada discípulo Pessoas enfermas Pessoas com problemas de saúde Que não estão aqui Por causa de verose Por causa Ó Deus querido De cirurgia De rinite Alérgica Ó Deus Em nome de Jesus Visita os enfermos Porque Tens o poder Para curar Porque tem a base Na Tua Palavra Eu sou o Senhor Que te sara Eu sou o Senhor Que te sara E nós Tocamos posse Desta Palavra Tu és o Senhor Quem nos sara Tua Palavra A Tua Palavra diz Que o Senhor Tocou-se As nossas Invergindades As nossas Dores As nossas Corenças E pela Sacra De Jesus Nós já fomos Parados Nós cremos Na Tua Palavra Nós cremos Jesus Cristo Também foi Sobre si As nossas Dores As nossas Forte E profetizar O salão Para o nosso Corpo E profetizar E profetizar O salão Para aqueles Que não estão Aqui Só possam Visitar Os ingênuos Curando Os ingênuos Para a Tua Glória Vizendo os lábios Aqui representados As famílias Que a nossa família Seja alcançada Pela graça salvadora Do Senhor Abençoa a liderança Desta igreja Abençoa o pastor Fabrício Seu esposo Seus filhos Abençoa a ministração Desta noite Que Teu servo Possa continuar sendo Inspirado pelo Teu Espírito E que Ele possa ser usado Portivo Aquela palavra Arrema Aquela palavra Profética Aquela palavra Que vai de encontro A nossa necessidade E vai de encontro Para tudo aquilo Que nós precisamos Ouvir nesta noite Que não seja aquilo Que nós queremos ouvir Mas aquilo Que a Zé Falar por cada um de nós Queremos ser Realinhados Ao centro Da Boa Vontade Realinhados Ao centro Do Teu Querer Reativem Nosso Daquilo que está morto Reativem Nosso Daquilo que está morto Reacende Em nós Daquilo que está apagado E haja em nós Uma reativação profética Em nome de Jesus Pai recebe A nossa Abenção A nossa gratidão A Ti Obrigado Pelas muitas bênçãos Pelo cuidado Do Senhor Pelo ser do Senhor Pelo amor O Senhor Com nós São muitos livramentos São portas Que o Senhor abre Que lá Não temos Consciência Diz para o Senhor Que abriu aquela porta São vitórias Que recebemos Mas não temos Consciência Muitas vezes Foi o Senhor Que nos deu a vitória Mas nós não queremos Vai valorizar a bênção Acima do Senhor Não queremos Valorizar A prosperidade De nascer Acima do Senhor Nós queremos Que o Senhor Em tudo Seja Exaltado Em nossa vida Que o Senhor Em tudo Seja Glorificado Na nossa vida Deus Deus age Com grande poder Se manifesta Em nosso meio Se manifesta Em nosso meio Se move Em nosso meio O Espírito Santo O Espírito Santo Tem liberdade Para se mover Em nosso meio Tem liberdade Para se mover Em cada vida Nesta noite E eu vejo Que o nome do Senhor Possa ser Nesta noite Exaltado E glorificado E assim nós oramos Para agradecidos Em nome de Jesus Se você não ora Diga bem Amém